Olá pessoal, meu nome é Henderson Silva, sejam muito bem-vindos ao meu canal Se liguem no bonde, a gracinha A gente está voltando aqui de Morungaba, o tempo não colaborou Com essa S1000 Acho feia, mentira, inveja O tempo não colaborou, então a gente não conseguiu dar aquela brincada do jeito que a gente queria A gente já vai voltar aqui para La Anguera Então fique ligado aí nos melhores momentos desse rolezinho É, horn, horn escaburada Mas anda, hein, mano, essa motinha não anda Vamos, vamos Agora começa, é Anguera World Cup, hein Agora vai Agora vai Meu Deus, cara, tudo não vem, né Vamos, vamos, Cosgado E a mão, mano Isso é louco Cadê os caras? Daora, hein Daora, hein Nice redone, hein Vamos Vamos Olha o Chikusa É, mano, essa S1000 Não, a nova mão aí tem, olha Olha Vamos, para não Vai, filho Ah, não me fode Ai, Anguera, World Cup Ó o Pazgato, chegando aí Olha, mano, o cara garofado arregaçando Olha, que da hora Olha, olha Olha, olha Olha, todo o pessoal chama ele de média Olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha 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 Olha, olha